O que é o desafio da Taça da Liga? O que é o desafio da Taça da Liga? Agora valem o que valem. Acho que é importante neste momento, nesta fase da época, é sobretudo isso, é ganhar rotinas, criarmos uma equipa e acho que isso é o que nós estamos a criar. O forte neste momento, as vitórias dão mais importância a essas rotinas, a essa criação dessa equipa, com mais o objetivo principal, acho que vem mais à frente. Já há alguns anos que a Acadêmica não consegue atingir a fase de grupos da Taça da Liga é com esse objetivo que a equipa vai viajar até o Algarve? Sim, claro, o nosso objetivo é ir para o Algarve para ganhar. Ganhando, nós conseguiremos alcançar a fase de grupos. Acho que não é um objetivo assumido, mas como vamos para ganhar, portanto, o objetivo desse jogo será a passagem à fase de grupos, claro. No Algarve estarão também muitos sócios e adeptos do clube. Que mensagem também gostarias de deixar para eles tirarem férias das férias e irem apoiar a Acadêmica? Sim, claro, que grande parte do jogo, dessa motivação, de tudo o que nós temos, vem da bancada. Portanto, acho que se conseguirem, claro, tirar um bocadinho do seu tempo a poder apoiar a nossa Brioza, acho que seria mais um apoio face ao nosso objetivo neste jogo, que era a passagem à fase de grupos, ganhando o jogo.